Alexandre XR300 Aqui é mais um vídeo de paisagem viu Se você não curte Pode ir passando a frente Mas se você gosta Bem legal viu E aqui é pouca conversa e mais imagens Acompanha aí Estamos aqui no estado de Alagoas Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Veja a formação aí na frente. Monstruosa. Claro que tem maiores por aí afora. Vamos lá. 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 A corola pisou para ultrapassar. Vamos lá. 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 Vamos lá.